O homem foi executado com quatro tiros na cabeça e dois no ombro. Você tem mais detalhes também desse caso e a polícia sabe de algo sobre esse homem que disparou, sobre se tem mais alguém envolvido nesse caso, uma execução nas últimas horas em Brodowski? É isso, Valentim. A polícia agora tenta encontrar aí os autores desse crime, Valentim. De acordo com as investigações, esses dois homens estavam em uma bicicleta preta. Olha só, Josué Ribeiro Gonçalves levou seis tiros disparados por esses dois homens. Ontem à noite, a vítima estava no bar dele, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo a polícia militar de Brodowski, Josué morreu na unidade mista de saúde da cidade. Ele levou quatro tiros na cabeça e dois no ombro. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagens por roubo. Nós vamos acompanhar agora, Valentim, a esposa de Josué falando sobre esse crime. Vamos acompanhar o que ela disse. Destruíram tudo, 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 tudo. Acabaram com a alegria dos meus filhos, acabaram com a minha alegria da família dele. Eu só quero justiça. Só. Há quanto tempo vocês estavam juntos? Oito anos. Oito anos. Oito anos. Quantos filhos juntos? Três. Quais as idades? Seis, dois e onze meses. E como que ele era? Pai? Como marido? Como que ele era? Não tem mais. Não tenho o que falar. Ele era a vida dos meus filhos. Ele era a vida dos meus filhos. Meu marido. Amigo. Tirava dele pra dar pros outros. Não tem justificativo que fizeram. Não tem. Não tem nenhuma suspeita também. Vocês não sabem se ele estava sofrendo ameaças. Só Deus vai saber agora. Só Deus. Justiça. Justiça. Eu sou o que eu quero. Mais nada. Seu marido também não teve nem chance de se defender ontem. Não. Foram covarde. Covarde. É a palavra que tem que usar. É covarde. Covardia. Não é homem. É covarde. Se tá achando que fez isso. Que vai subir de status. Tá enganado. Foi covarde. Coisa braba. A senhora poderia explicar pra gente como que aconteceu? A senhora estava no momento que aconteceu o crime? Eu só escutei só. Os tiros. E a hora que eu saí ali, ele já estava deitado no chão. Olha que situação aí complicada, né? A mulher completamente transtornada depois que ficou sabendo e que chegou lá e encontrou já o marido morto no local. Agora, Guilherme, só reforçando. Então, esse caso foi agora nas últimas horas em Brodós, que até agora a polícia não tem pistas dos suspeitos, quem quiser pode denunciar, né? É verdade, Valentim. Quem tiver qualquer informação pode fazer uma denúncia anônima pra polícia. Esse crime aconteceu em Brodós. A informação que a polícia tem eram dois homens que estavam em uma bicicleta preta, Valentim. A polícia agora, então, vai investigar quem são esses homens. E, claro, vai começar a ouvir parentes e amigos pra saber o que pode ter sido a motivação desse crime. Por que esse homem foi morto dessa maneira? Foram seis disparos, Valentim. Quatro tiros na cabeça e dois no ombro. A polícia, então, investiga esse caso. De acordo com a PM, a vítima tinha passagem por roubo, né? Você acabou de acompanhar aí uma entrevista da esposa desse homem, que, claro, está muito abalada com o que aconteceu, revoltada, e pede que a justiça seja feita. Nós vamos continuar acompanhando esse caso.